Olá pessoal, boa tarde a todo mundo aí, espero que todo mundo esteja bem, e pessoal, tá muito formado pra chover, aí eu resolvi logo começar um vídeo, que nesse caso começa a chover bastante, e eu vou mostrar pra vocês pessoal, e olha como é que tá, muito formado pessoal, por todos os lados tá bem formado mesmo, ó, tá parecendo que vai dar uma trovoada bem forte, aí eu resolvi logo iniciar um vídeo, porque se chover bastante, eu mostro pra vocês, pra continuar o vídeo pessoal, aí fiz o comecinho aqui, e vamos ver se vai chover, ou se vai espalhar a forma, se chover pessoal, eu volto com vocês no vídeo. E pessoal, agora tá vindo chuva ali né pai? É né, boa tarefa pra todo mundo né, tô só esperando aqui a 3 horas eu chegar, é, É né, vamos lá pra que elas barumas já tá ali, tá vendo que tá, tá... Ali é pro lado do Boconcea ali né? É Ai não tem fula, rapaz, aquele jeito, 11 mil foi de funda, foi? Oi bai? Oi Zú, boa tarde, desculpa, foi essa noite, foi mamãe? Foi essa noite, era chuva né, até meu barrilho a gente foi embora de novo. Foi embora de novo pai? Foi, tem que dar uma ajeitada lá de novo, e chuva de areia agora de novo. Ai foi? E os canos tá cheio de areia, depois vamos lá dar uma ajeitada nele. É verdade. A mano não, só não tá saindo chuva agora né? É. Vamos ver se vai chover muito aqui, né, agora? É, vai, é outro tempo pra cá. Pro vovê já tá rompendo já. Tá. E não chome a gente. Isso que vai chover, eu me moio. Não moio não, né? Nath, tá passando a comida, né Nath? É aqui, né? Pode esperar aqui, ó. Tem um dia. Tem um barrigo. Olha ela, olha ela, chefe. Chegou a chuva, né? E aí? 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 Agora, menina, Hoje... Foi o dia, assim. Foi o dia, no seu dia. Foi o dia, no seu dia. Foi a noite? Era chuva. Ah, só observando a chuva, né? Olha, foi chuva de noite, pessoal, aqui. Aí tá tudinho, até o gatinho do ladinho, né, mãe, aqui agora. E a chuva aumentou, pessoal, já aqui, ó. Tá aumentando. Chegou de nascinho agora ali, ó, tá só o frio curtindo a chuva. É, se molhando, né, mãe? Se molhando um pouquinho. Olha, na cadeira, os piquinhos tudinhos ali, ó. Olha. E esse aqui no meio, hein? Ei, mãe. Não dá, né? Na cadeira ali, ó. Tá parando a chuva, né? Na cadeira, tá rindo lá, ó. É. Veja o peitorinho, tudo curtinho. É. E o galegão aqui no meio, né? E o galegão aqui no meio, né? Não sai do meio de nós, né? Aqui, mãe. Do lado de Natália aqui. Olha só que maravilha. Chuvinho aqui, a gente tudinho olhando, né? E mesmo ali, ó. Agora tem a caça bem paradinha. Não vou não, né? Não. Tem, então. E sendo que eles podiam ir ali pra ficar parado que nem a galinha ali, ó. Mas não, ó. Vixe, tá bem chuva agora, viu? Olha como é que tá. Tá bem chuva agora. Olha aí, pessoal. Já agora meteu mesmo, viu? Ó, escutem só o barulho da chuva, pessoal. Que coisa bacana. Vou fazer uns filmagens bacanas pra vocês. Olha aqui, as casas. Muita chuva. Vixe, olha que maravilha. Hum, maravilha é isso. Quem gosta aí desse tempo, deixa aí nos comentários. A gente gosta bastante, pois estamos tudinho ali. É só observando a chuva. A família toda reunida. É só que tá aqui por trás. Olha que maravilha, pessoal. Uma benção mesmo, viu? Pé de laranja, velho. Como é que ele tá? Bem floradinho. Que incrível. Olha que incrível, pessoal. Agora é que é chuva forte mesmo, viu? Olha como é que tá com a limpeza. Agora é que é chuva forte, né, vai? Agora pegou forte, foi? Agora pegou forte, foi? Agora pegou forte, viu? Não tá aqui colhendo a roupa, não é isso? Tem que abrir a reciclama ali, ué? Porque ele tá entupido. E é? E a minha água tá com tudo isso pela outra. Tem que pegar a reciclama aqui. Eita, tranquilo. Tem que pegar a reciclama aqui? Eu acho que sim, viu, mãe? Hum, mãe. Trevoada, né, mãe? É chuva forte. Quando já vem ali, ó. É chuva forte. É chuva forte. Tem que pegar o vazio. Tem que pegar o vazio. Tem que pegar o outro. Tem que pegar o outro. Tem que pegar a cozinhar. Olha, demorou a correnteza, não foi? É? Demorou a juntar a correnteza? Foi, mano. Olha, acabou a costela, viu, mãe? Só que eu tô com a correnteza, eu coloquei leite. Porque eu não vou usar leite, hein? Tá, não. Olha, o raio agora. Olha ele. Tu viu? Uhum. Eu nem vi, eu tô com medo. É? Ah, mas esse pitinho ali, né? A casinha parada ali, né, mãe? Sim. O espaço ali, tá vendo? Eles estão... Eles estão... Eles estão saber o que fazer, né? Eles estão saber o que fazer, olha. Porque tipo ali, ó. As casinhas, é a parada ali. Mas eles estão ali, ó. Eles estão doidos, né? Mas eles estão doidos não ali também, mãe. São muito doidos muito, não. Porque tem as coisas ali. É. Coitado. Ainda bem que não tá caindo um raio hoje, né, mãe? Só a chuva mesmo. É, só a chuva, né? Não tem machado, né? É. Oi. 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 Onde está mais forte que esse aqui? Que isso aqui está. Onde está mais forte que isso aqui é. Não tem um arroz do Brasil, acho que eu não tô, ó. Foi. Foi. Valeu na rua, né, caminhando. Pra ficar com isso que eu vou arar a terra, né? É. É. É pelo que eu peço a arar a terra. Uhum. Até agora eu peço a arar, tá. É. 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 E aí, que maravilha, que maravilha. Então, pessoal, eu vou dar um pauzinho aqui, e o machado eu volto com vocês. Pois é, minha gente, que continua chovendo ainda. Agora bateu o frio aqui, olha que incrível. Muito frio. Já tá aí, mas já entrou pra dentro, porque ficou muito frio, não foi? Já entrou pra dentro, porque ficou muito frio, não foi? Já tá frio, eu entro aqui dentro. Deixa eu desligar o freio. Tá frio, já entrou pra dentro, né? Tá muito frio. É. Tá no tipoca, gente. Oi? Tipoca. Tá no tipoca, vai, olha. Hum. Tipoca também, pra lanche da tarde, né? É. E a pola cheia da lejãozinha e a lanche da pipoca, né? É, pessoal. Tá bem frio, aí é bom, né? Tá bem frio aqui, né? É, é bom mesmo. Aí, bom, pessoal, entrando aqui na cozinha, agora estamos todo mundo comendo pipoca, né? Agora, né? É, deixa eu tirar uma chuvada aqui, aí, eu vou mostrar agora aqui, né? É. Ele vai ter que ter um socozinho, né? É? Mas eu tenho um negócio pesado. Ah, tá. Ah, mas tem o carro. Tá aqui, só aqui, depois da chuvada, só curtindo com pipoquinha aqui em família, né? Vem. Tá só, a sua manteiga, vem? Hum. Agora tá com a manteiga, tá? E aí, tá aprovada a pipoca? Boa. Não vou lá. Não tem sal, não. Não tem sal, não. Não tem sal, não. É, pessoal. Fizemos um videozinho hoje da chuva. Nós, olha, olha, olha a chuva, né? É. Tudo bonitinho. E agora? E agora comendo pipoca, né? Nessa tarde aqui. Tá bem fria, pessoal. Ah, é bom demais. Agora comendo pipoca, né? Olha, pessoal. Para de chover um pouquinho. Só, olha como é que tá a Índia. Eu acho que daqui pra um tempinho vai chover de novo, viu, pessoal? Olha, olha. E agora tá tudo vejando. Se eu vou ouvir no vídeo aí. Daqui um tempinho vai chover mais ainda. Que imagem linda, pessoal. Aqui, nosso sítio. Nosso lugar. Pois é isso aí. Vamos encerrar o vídeo, seu vizinho? Vamos lá, né? Aí, esse foi o vídeozinho de hoje, pessoal. A gente mostrou uma travouada aqui maravilhosa, não foi? Foi. Desculpa de abençoada por Deus, né? Aí sim. Aí eu mostrei o nosso pulgo. E agora fizemos um pouquinho aqui pra poder fazer o lanche da tarde, né? É. Pra ir despachando um pouco mais, né? Isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal, né? E até amanhã. Até o próximo vídeo a todos. Até amanhã. Até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Um abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Deus te bebe. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Justi ficou desse. Tchau. Tchau.